Oi, eu sou a Nara, eu sou treinadora de Dragon Dreaming, de sociocracia e facilitadora do trabalho que reconecta. Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o Karabirt. Karabirt, na língua aborígene dos Nungar, significa literalmente teia de aranha. Karra, teia, birt, aranha. É um mapa do projeto, ele também é conhecido como o tabuleiro do jogo. Ele é uma ferramenta da fase do planejar de um projeto de Dragon Dream. Ela é construída depois do Círculo dos Sonhos, depois da frase guarda-chuva e dos objetivos específicos. Normalmente ela é feita de forma presencial, bem colaborativa, com post-its e flip-charts. Pra vocês aqui é uma ferramenta online. Nesse caso a gente usou o Miro, mas tem várias ferramentas de mural como essa daqui. Então vocês podem ver aí na tela o nosso Karabirt. Ele é dividido nos quatro quadrantes, sonhar, planejar, realizar e celebrar. Aqui embaixo eu também tenho essa divisão indivíduo, ambiente e no meio ficam os recursos. E a cada quadrante a subdivisão dos doze passos, né? Três passos por cada quadrante. O Karabirt, ele começa com um grande brainstorming das tarefas e depois elas são posicionadas no melhor lugar aí, dadas essas referências. O intuito aqui não é ensinar vocês a usar o Karabirt, mas o que eu queria comentar com vocês é que essas linhas que ligam as tarefas, elas representam as songlines, as trilhas encantadas dos aborígenes. O caminho que os participantes do time dos sonhos vão levar para completar esse ciclo do projeto. E as tarefas, elas representam o Karabgur, o encontro ao redor do fogo, onde as pessoas se encontram para realizar uma tarefa. Espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem saber mais, participem de algum dos treinamentos do Dragon Dreaming. Um beijo pra você! Um beijo pra você!